Ao zero rebeiro da silva, tenha piedade, roguei ao santo de minha devoção, para que abrande seu coração. Tudo que peço, você sempre negou, tenha pena deste pobre moribundo, que sofre amargura neste mundo, vivendo sozinho, sem um amor. Não me envergonho, tenha piedade, não me só te faz a sua amazade. Por você, sinto de fato outros desejos, acredite na fala de um homem sincero, nem sei há quanto tempo espero merecer de ti. Abraços e beijos, tenha piedade.